MÚSICA 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 Chisperdin. Chisperdin. Chisperdin! 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 Vamos lá. O que é? Aplausos! 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 Hum, vem, 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 vem! Só mais um! Só mais um! Não, não! Com o braço! Alimenta! É! Vamos! 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 Ei, ei! Calma! Deixa eu te pensar! Vamos! Deixa eu te pensar! Calma! 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 Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Vai pra puta! Vai pra puta! Três! Três! Calma! Está ouvindo, amigo? Alta, alta! Baixa, Zé! O leste, tem que ir com o clube? Seguiram, peraí, peraí! Eu já digo que é que sim. Bora lá, vamos atrás. Só para o outro, só para o outro. Beleza? Olha só. Vai, vai, vai. Essa bola vinha. Vai ser o bolo, João. Vamos acudar. Olha aí. Olha as roças. Olha as roças. Olha as roças. Olha as roças. Vá fora isso, vá fora. Vamos lá! Budinho, fecha com ele! Fecha! Eu vou lhe ter! Eu vou lhe ter! Ele é! Ele é! Ele é! Vamos lá! 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 E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? 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 E aí? E aí? E aí, e aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Sobe, 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 sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe!